Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo decreto que saiu essa semana e que entrará em vigor a partir do dia 26 de abril, segunda-feira. E esse novo decreto, ele entra em vigor a partir de segunda-feira dia 26 e vai até dia 31 de julho. E nesse período ainda continuamos em estado de emergência. E a notícia mais esperada para a gente, porque afinal de contas a academia está fechada há muito tempo e a gente sente muita falta. E com esse decreto as academias vão reabrir a partir de 1º de junho. Graças a Deus! Em relação aos bares e restaurantes, eles vão poder ser reabertos e vai ser já a partir de segunda-feira dia 26, só que nas regiões em que estão na zona amarela. Agora tem um detalhe, os restaurantes vão ser abertos tanto para o almoço quanto para o jantar, mas só se eles tiverem um espaço aberto. Ou seja, se o restaurante não tiver esse espaço, infelizmente, ainda vai ter que aguardar 1º de junho. Cinema, teatro, museus também serão reabertos a partir do dia 26 de abril, sendo que só para quem está na região amarela. Infelizmente, para Arantione e Vermelha ainda não será possível. A partir do dia 15 de maio, as piscinas comunais também serão reabertas. Para quem não sabe, tem um vídeo aqui no nosso canal mostrando como é que é uma piscina comunale, que é para a gente muito legal, muito útil. Por quê? Porque se você mora distante da praia, distante de um lago, do rio, na época do verão, você pode pegar sol e frequentar essas piscinas. Você paga o valor. Tem um vídeo no nosso canal mostrando tudinho, valores, preço, que é bem bacana. E você pode usufruir da piscina, alugar a cadeira, alugar um ombrelone. E é muito bacana. Para a gente, então, que mora aqui em Cremona e não tem nada assim muito perto, e às vezes você acorda mais tarde, está com preguiça, então essas piscinas comunais, ó, é muito legal. E a partir de 15 de maio vai ser reaberta. Agora, a partir de junho, é que se eles tiverem, né, um espaço onde você possa almoçar ou jantar, isso aí vai ser uma possibilidade de também poder usufruir disso, mas ainda não está certo. Os centros comerciais, que na verdade é a mesma coisa que shopping, eles estão abertos só de segunda a sexta, tanto na zona da Antione quanto na zona amarela. Só que a partir de 15 de maio, eles também vão ser abertos, vão permanecer abertos, inclusive nos finais de semana. Agora, um assunto que está com muita polêmica aqui, que eles estão reclamando muito, é quanto ao copo de foco, que nesse decreto vai permanecer a partir das 10 da noite até as 5 da manhã, você não pode estar na rua, a não ser que seja por um motivo de trabalho, saúde ou qualquer uma outra necessidade. Do contrário, é multa. Só que, chegando o verão, eles estão reclamando, que estão achando um absurdo o copo de foco se é às 10 da noite. Mas ainda está em estudo aí que pode ser que a partir de junho, eles aumentem esse horário de copo de foco a partir das 11 da noite. Mais adiante aí, vamos ver se isso realmente vai vigorar ou não. E a partir de 1º de julho, serão reabertos também os congressos, os parques temáticos, os parques de diversões. Claro que também, gente, sempre a região que estiver na zona amarela. Quanto às escolas e às universidades, elas retornarão às suas aulas presenciais. E outra novidade também desse decreto, é que a partir também do dia 26 de abril, para quem estiver na zona branca ou amarela, vai poder sair de uma região, da sua região, para ir para uma outra da mesma cor, na amarela. E para quem quiser ir para uma outra região, que esteja na zona arantione ou rosa, que eles chamam laranja ou vermelha, aí nesse caso o governo introduziu uma certificação verde. E o que vem a ser isso? E o que vem a ser essa certificação verde? No caso, quem já está vacinado, essa certificação é válida por 6 meses. Agora, você também pode fazer um teste rápido e se deu negativo, esse teste tem uma validade de 48 horas. Bom, gente, canal Vera e Guilherme Munda Fora também é um canal de notícias, também é informativo. Espero que vocês tenham gostado aí das principais notícias que nós passamos para vocês a partir de segunda-feira, com esse novo decreto, que vai entrar em vigor na segunda-feira, dia 26. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!